E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio de hoje, nós iremos finalmente enviar o calling card para sair. E... Antes disso acontecer de fato, eu achei que eu deveria fazer algumas fusões aqui com vocês. Mas precisamente, eu só preciso de um Persona que... Sejamos sinceros, não é uma fusão muito mandatória. É um Persona completamente dispensável, mas que pode tornar as coisas um pouco interessantes nessa batalha. E... Por mais que ele seja dispensável, eu achei que seria interessante mostrar fazendo para vocês, já que é uma Adventure Fusion. E eu já mostrei a do Neku Shogun, por que não fazer a desse também? Precisamos primeiro de um Regent, para fazer a fusão dele junto com o Thunderbird. E teremos então, uma ave tão brilhante quanto o Sol, Horus. E eu novamente para vocês, não é um Persona que você quer ignorar aqui, ele é muito bom. Mas, para essa batalha contra a Saia, nós não iremos precisar dele. Digo, ele tem Migdola. Só isso já é o suficiente para dizer que ele é um bom Persona para o nosso nível atual do jogo. Então, eu vou colocar algumas habilidades aqui que eu acho boas, porque ele pode ser o nosso substituto para o Thunderbird no futuro. Mas, no momento, ele só será útil para fazermos uma fusão, então... Vamos sacrificar aqui os nossos dois Personas e... Teremos ele. Na verdade, o Regent não é considerado um Persona, né? Ele é mais um Treasure Demon, então... Ignora o que eu falei. E bom... Com o Horus aqui em mãos. Assim que eu conseguir me livrar dessas outras Skills. Eu detesto isso, cara. De ficar ganhando habilidades que são irrelevantes. Se bem que o Ramon não é tão desinteressante assim. E o Ramabush... Ahn... Ok. Vai ficar no lugar do Dioroma. Eu não quero que ele seja uma ave que cura as coisas. E bom... Agora sim, eu preciso de mais dois Personas para fazermos essa fusão. Porque eu já disse que é uma Adventure Fusion. Então eu preciso de uma Isis e de um Anubis. Se eu encontrar eles aqui em vídeo, seria ótimo. Aqui está a Isis. Às vezes eu encontro muito rápido e às vezes eu demoro o suficiente para ter que cortar. Aqui, um Anubis. Quando eu coloco em ordem alfabética é mais fácil. E pronto. Temos os três Personas. Tudo que nos resta fazer... É pegar ele. Seth. O Dragão da Arcana Tower. Ele é muito irado. Eu sei. Mas... Mais do que isso, ele tem um One-Shot Skill. Que é uma skill absurdamente forte. De propriedade Gun. Que... Junto com o Charge, consegue facilmente passar do cap de mil de dano. É ridículo assim. Você consegue facilmente dar mais de mil de dano só com o Charge e o One-Shot Skill. Imagina com o Tarukage, então. Mas... O problema dessa habilidade é que ela não é fácil de ser acertada. Ela... Eu diria que é uma das habilidades físicas mais difíceis de se acertar. Então... Talvez... Por isso que eu diria que ele é um Persona dispensável aqui para essa luta contra a Sae. Eu só estou pegando ele porque eu quero tentar dar esse dano alto durante o vídeo. Porque seria legal. Mas, de novo... É completamente dispensável aqui. Embora em um ponto da batalha você vai querer dar bastante dano físico... Eu ainda assim vou pegar outras propriedades aqui para poder dar algum daninho. Outras Shadows no futuro também. Eu quero que o Seth nos acompanhe por um tempo. Não só por essa batalha. Yeah. Sinto muito aí... Personas. Foi um prazer ter vocês ao meu lado. Eu me sinto um pouco mal, cara, quando eu vejo isso. Às vezes eu quero cortar só para não ver a execução. Eu não sei. Também eu corto porque eu fico com ansiedade achando que vai falhar a fusão. E se falhassem nessa fusão eu ia ficar muito decepcionado. Mas aí está ele. Eu sou o Seth. Então você deseja o poder de matar mesmo que os outros o temam. Nesse caso eu serei a sua máscara. Bro. E aí está ele. Ele é tão forte quanto ele é maneiro. Então... Com o Gen Amp ainda por cima... Cara, isso vai dar um dano absurdo no One-Shot Kill. Mas, de novo, o desafio é acertar essa habilidade. Eu passo um pouco de raiva tentando conectar ela no Persona. Ou, aliás, na Shadow. Bom, vamos trazer o Arsene para cá. E ele vai aprender o Resist Eyes. Eu não quero essa habilidade. Eu já disse porquê. Eu quero que o Arsene mantenha a sua essência de um Persona. Com as habilidades que ele tem de Curse, de Dano Físico e Almighty. Eu quero que ele mantenha as suas fraquezas. Porque senão ele seria um Persona muito roubado. E eu não quero isso para mim. Então... Agora que acabamos com isso. Já deixamos essa questão de lado. Vamos voltar para casa e... Finalmente nos preparar para ir contra ela. Vamos lá. Na verdade, tem mais uma coisa que eu quero fazer antes. É. Aproveitar que... Ninguém quer sair conosco hoje e tudo mais. Podemos... Passar o nosso último dia como Phantom Thieves. Ou, aliás, o nosso penúltimo dia como Phantom Thieves. Relaxando. Numa casa de banho. Por que não? Não tem nenhum motivo para eu vir aqui. É full pelo roleplay. Eu não vou estar ganhando nada com isso. Só vou estar gastando 500 cien. Mas eu não ligo. Eu quero relaxar um pouco com o Jack. Ele merece. Há quanto tempo que ele não vem aqui? Da última vez que ele foi com a Cat. Cara, isso faz muito tempo. Vamos dar um tempo para ele relaxar. É, Mona. Eu agora estou completamente pronto para a próxima batalha. Uhul. Com charme e tudo mais. É uma pena, cara. Que agora não dá mais nada. Então... É completamente irrelevante vir para cá. Poderia dar algum evento aleatório. Coisa do tipo, mas... Fazer o quê? Hoje é o dia, não é? Acabei de me lembrar. Você... Está bem? Eu sei que você costuma ver ele todo dia. Como que ele pode ir embora? Eu estou tão decepcionada. Tinha tantas coisas que eu queria falar com ele ainda. Por que ele não pode ficar aqui para sempre? O que eu vou fazer agora sem ele? Cara, você é um caso sem saída mesmo. Mas... Parece que você não está sozinha. Ele era bem popular com as garotas. Eu não estou indo para lugar nenhum, meninas. Ah, tá bom. Eu sei que isso é o último momento. Mas se é possível, você pode me ver hoje em dia? Eu gostaria de ouvir isso. Eu gostaria de conversar com você, porque é a nossa última chance de fazer isso aqui. Sim, meu tempo aqui em Shujin está chegando a um fim hoje. É uma coisa muito triste. Eu tenho uma conversa de um dia para dar à escola na Assembleia de Moura, mas eu gostaria de falar com você individualmente. Dizendo a ocasião, o almoço está em mim. Eu vou ter algo especial esperando para você. Então você está esperando com isso. Bem, eu vejo você mais tarde. Dr. Maruki, ele está realmente deixando. Já foi meio ano, né? Isso já foi rápido. E finalmente, nós gostaríamos que Dr. Maruki compartilhar algumas últimas palavras com o corpo de estudante. Bem, Dr. Maruki, se você gostaria. Bom dia, todos. Como o vice-principal mencionou, hoje marcaria o fim da minha carreira em Shujin Academy. Durante alguns meses, eu venho a aprender sobre todos os tipos de conflitos que vocês estudantes enfrentam este ano. Troubles com romãs, com estudos... Na verdade, alguns de vocês têm problemas financeiros que são muito similares à minha própria. Mas antes de eu sair daqui, eu quero oferecer um pedaço final de conselho. Se a sua situação nunca se torna muito dolorosa para endurecer, lembre-se, é ok para você escapar do seu problema. Eu não quero um único de vocês achar que uma realidade infelita que vocês foram forçada é a única que vocês têm que viver. O que eu estou tentando dizer é, mesmo se sua vida está cheia de preocupações, é melhor para você não se obsessar sobre eles. A sua existência neste mundo é um maravilhoso maravilhoso. Você merece ter que passar suas vidas em felicidade. Eu vou continuar a se torna para todos vocês para ter as melhores vidas possíveis, mesmo depois que eu estou muito longe. Dr. Maruki! Dr. Maruki! Dr. Maruki! Eu queria agradecer o seu private, mas... talvez é melhor estar ouvindo a isso por um pouco. Eu não sei solar, podemos saber pergunt OVER tidira de uma ideia. Obrigada por virar aqui. Since this is about to be my last meal at Chujun I've brought the best lunch ever These tempura bowls are from a restaurant I've been curious about since I first came to the school I'd always passed on it due to the price But today is special Not only that I ordered the deluxe bowls for us I should be the one thanking you Alright, let's eat Ooh, this aroma's really triggered my appetite Too bad I can't see anything now I am so glad I splurged on that Upscale dishes like that really do taste incredible I wish I could just get lost in this bliss forever Well, now that we've finished our food Let's get down to business First off, I have quite big news My paper's done I've mentioned this before, but still This is truly thanks to you Had you not shared your experience and insights with me This paper never would have been completed Please, allow me to express my gratitude to you once more As a most helpful student of Chujun And as a phantom thief as well There's no need to be obtuse Why don't you take a look at the title of my paper over there? You know, the phantom thieves' act of changing hearts is rather reminiscent of cognitive science in practice They infiltrate a reality that exists solely for their target A reality wholly separated from the one that the public recognizes By accessing that world They gain the means of permanently altering their target's cognition That is what I hypothesize as being the change of heart you induce in your targets Well, I did pour my heart and soul into this research for a number of years To be entirely honest It was all the way back in April When I first came to speak with the principal here about providing counseling to you students I actually witnessed the moment when you came out of an individual's reality like I'd mentioned You suddenly appeared in the back alley near the school I believe Sakamoto-kun and Takamaki-san were with you Takamaki-san appeared to be extremely exhausted Thanks It wasn't long after that scene that Mr. Kamoshida had his change of heart Beyond what I witnessed I had also been told that you three were closely affiliated with Mr. Kamoshida in some way At that point, I was already half convinced that you were involved I was almost certain Mr. Kamoshida's change of heart was provoked by the three of you Hmm Well I've been researching cognitive science ever since I was a grad student For years, I've been attempting to directly interact with an individual's cognition So I can help address their pain and despair But, for certain reasons, this research has never been acknowledged in academia Despite that, I continually pursued evidence that my hypothesis is correct It was during that time I happened to come across the phantom thieves of hearts fresh from a mission My heart began to dance I thought to myself Maybe I could complete my research if I were to have your assistance That's why I approached you and your group of friends in the first place I hadn't mentioned any of this until now because... Well... I didn't want you to take it the wrong way and suspect my motives But I think that's everything I'd kept from you Does that change your opinion of me? A deal, eh? Well I'm awfully grateful you see it that way And just so you know I have no intention of telling anyone about this If you don't believe what I'm saying You're free to change my heart as you like Thanks to you I finally know what I need to do I'm going to stand up to our current reality I swear I'll use my research to make our world a better place Though, it'll likely be through different means than how the phantom thieves reform members of society Indeed You have a strong moral compass Never losing sight of your own definition of justice I'm more grateful than ever to have met a young man like yourself Although it's not like this is the last time we'll see one another Still, thank you for everything up to this point I am thou Thou art I Thou hast turned a vow into a blood oath Thy bond shall become the wings of rebellion And break the yoke of thy heart Thou hast awakened the ultimate secret of the counselor Granting thee infinite power All right All right I'm going to follow the path that I believe in I sincerely hope that one day At the end of that path I'll be able to aid you as well Even if you just considered it to be meddling in your affairs Whoops Looks like we're out of time We'll meet again though, right? That's right Hey No, it's nothing Best of luck to the both of us See you around E hoje é um dia de luto para todos nós Eu acho O pensagem tá pegando fogo como de costume Enfim Amanhã finalmente é o dia Espero que se lembrem A data do nosso plano, não é? É claro que nos lembramos Significa que vamos enviar o calling card hoje, não é? Sim Hoje é nossa única opção A polícia ainda Está para fazer algum movimento, então Não podemos ter certeza de quando é o nosso limite Nós Temos que esperar o máximo possível Para fazer A irmã da Makoto entrar em pânico, não é? Sim Levando isso em consideração Onde deve ser o melhor dia Podemos falar sobre isso em mais detalhes Quando acabarem as aulas Tá legal Vejo vocês no LeBlanc A irmã da Makoto Ela provavelmente acha que é uma brincadeira, não é? Eu sempre poderia colocar na mesa de Saesan Eu sempre poderia colocar na mesa de Saesan A carta de chamada para a Makoto A mesma coisa que sempre Bom, então Vamos preparar para amanhã Dismissado Amanhã é finalmente o dia Tudo que não já está agora É seguir cooperação do jeito que a Makoto planejou para nós Agora só temos que entregá-lo Desde que a gente consiga falar com a Nijima Madame Sae Nijima A grande senhora da malha Você perdeu a sua obsessão com o sucesso Por sua culpa, você está dispostando Para promover a injustiça como justiça De As Fãnton Thieves Eu encontrei em nossa bolsa Eu acho que eles enviariam uma Eles me chamam de criminoso E planejam para mudar meu coração? O que malha Eles só se preocupam sobre Dispostar de aqueles que são Inconvenência para eles Ok Eu só tenho que pegar eles primeiro E quando você faz Você vai interrogar eles, certo? Em algum tipo de sala de fundo, foi? Por que você perguntou? Oh, eu só lembro Você mencionou algo assim antes Isso é certo Vai ser em uma sala de sala de fundo especial Minha sala de fundo Você precisa desculpa a pouco quando o caso é terminado Quando isso acontece Por que não vamos ir para um passeio Para algumas hot springs Just the two of us. Sis... Um... I'm on your side. I won't let anyone do anything to you. What an odd girl. Do you need to make a call? I'll head up to my room then. I'm sorry for calling so late. This is Nijima. There's something I need to inform you of. I received a calling card from the Phantom Thieves. It was addressed to me directly and... Stand by? And you've transferred command of the investigation to someone else? No, of course not. Yes. I understand. I'll remain on standby until further instructions. Please excuse me. Okay. I'm going to be here today. We need to prepare for tomorrow. All right. I'm sorry for you waiting for me. I believe you're going to be coming. All right. Thank you, Mako-chan. I'm sorry for you. I'm sorry for you. I'm sorry for you. I'm sorry for you. I'm feeling nervous. See if I'm in panic and I'm in the middle of the game. Look who's talking. I'm sorry for you. I'm sorry for you. I'm sorry for you. I'm sorry for you. Wait a minute. Crow. Could you... Repassar our mission again? I'm sorry for you. Ah, but not as soon as we discussed earlier. I'm sorry for you. We have to be sure that we are well prepared. Ah, well. Our goal is to steal the treasure of Sai-san. We will meet you in the house of the court at approximately 6 hours. Great. Wait. This is the plan. Do you want to say something last word before we go? Let's go, leader. We are all proud of you. We are all proud of you. That's a great family. I will do it again. Okay, Cass. Thank you. We can't afford any mistakes. Especially not this time. Tomorrow is a big day for us. So let's give it our all. É isso aí, Morgana, falou e disse Embora já estejamos bem preparados aqui com os nossos personas e tudo mais Já sabemos a estratégia para essa batalha também Eu acho que não custa nada fazer o Jack se exercitar um pouquinho Pra poder se sentir em forma durante a batalha Nós sabemos que já faz um bom tempo que a gente não faz isso, então Pra aumentar um pouquinho da sua adrenalina no corpo E liberar umas moléculas de adrenalina Eu não sei, eu tô inventando um monte de coisa aqui agora É Ele vai começar a se sentir mais forte Depois que ele terminar esses exercícios E aí, então Poderíamos dar uma surra na sair com as nossas próprias moldes Quem precisa de personas quando você está malhando em casa com o seu gato Mais 5 de HP Eu devo conseguir mais 2? É, 2 de HP Eu não tenho mais a proteína importada, então É Se eu sobreviver com 2 de HP Sabam que foi a proteína O dia já chegou Vocês estão todos preparados? O que é a carta de chamada, Makoto? Eu mostrei a Sis Ela pegou ela das minhas próprias mãos Makoto Eu entendo como você se sente, mas você não deve ser tão afastada Sim, se nós arrumarmos isso, nós estamos terminados É muito mais do que perder o lugar em que precisamos Nós podemos até perder nossas vidas aqui, sabe? Isso vai tudo bem Eu quero salvar minha irmã Não importa o que O que é que todo mundo decidiu? Tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem Tanto muito aconteceu desde que nós começamos Vocês se tornaram bastante a equipe de confiável Ok, Joker Esse é o final de final de Phantoms Thieves Dê-nos o signal Ok, pessoal E sejam prontos ou não É hora da nossa última infiltração Aqui no Palace da Saia Faremos a nossa última aposta também Aqui nesse cassino E... Eu não sei vocês Mas eu tenho muitas fichas Que eu quero gastar antes de poder ir pra lá Mas infelizmente não tem como Então... Vamos só Pegar o caminho de sempre Correr até lá Saia Me aguarde Você não faz ideia do que te aguarda aqui E eu prometi que vou ter que tirar O Yusuke Ele não vai ser muito útil para nós Desculpa, Yusuke Enfim A Saia podia facilitar um pouquinho pra nós E não ter que nos forçar Subir tantos lances de elevador Mas... Do que que eu tô reclamando? São elevadores Seria bem pior se fossem escadas Como no Palácio do Kamushira Mas... Bom Só resta uma coisa pra fazermos aqui Colocar o Merciless E agora sim Estamos prontos Uma coisa que eu me lembrei É que esse Palácio não é só da Saia Também é o do Vitor Então... Temos que dar um jeito em duas Shadows hoje É... Onde que tá o tesouro? Então vocês vieram Assim como planejado Ela planejou isso? Não Então está dizendo que o tesouro só estava exposto Para nos atrair até aqui Então é por isso que ele tinha uma forma meio esquisita Primeiramente Deixe-me cumprimentar-os por terem chegado até aqui Não pensei que iriam tão longe Nós gostaríamos mais de ter o tesouro Do que as suas palavras de parabenização Onde você o escondeu? Venham Vamos dar um fim a isso de uma vez por todas Parece que o plano dela é querer que a gente a persiga agora Droga Ela tá nos provocando Depressa Vou atrás dela Mas Riyud Não é assim que funciona A gente não pode simplesmente perseguir ela Se esse é o plano dela Ah, enfim Ela não vai aparecer aqui se nós não formos até ela Então É melhor seguirmos o seu plano Esse elevador vai nos levar até a localização da Sai-san E são todos prontos? É claro que sim Tá legal Então vamos lá Mana Eu vou te proteger Custe o que custar O que tipo de jogo vai ser essa vez? Não importa o que você trouxe, nós iremos sermos victoriosos Você está fazendo um grande erro Se você acha que você tem me correndo Eu só te guiou aqui porque este lugar me permite lutar para o meu coração Cis Quando meu pai morreu na linha de duty Eu odiou esse kille Eu vou te dar um grande erro Eu vou te dar um grande erro Dying to uphold justice Parece virtuoso Mas os que os que deixam atrás Têm que limpar o messo Você pode imaginar As dificuldades que eu tive que endure Talvez eu tenha overestimado Eu pensava que sua razão Seria mais nobre De alguma forma Ela perdeu o controle Isso é errado A justiça não pode apagá-se A justiça não pode apagá-se Eu devo ganhar Não importa o que Isso é nada mais do que A justiça Tudo que precisamos fazer Para determinar quem está certo É a batalha Agora Por que não vamos começar? O que? 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 A clara de força do poder É simplesmente Não chamada por Na esta fase O que ela está querendo? Não mais Coins ou joga jogos Não estamos seguindo Então Basta Que você vai Não há tempo Para negociar Você vai saber Mais Que foi isso? Agora Vá em mim Você vai salvá-la, certo? Tudo bem, todos. Seja alerta! Que a melhor jogadora venha! Tudo bem, vamos fazer isso! Aqui somos nós contra a Xero da própria Sae Nijima. A promotora da justiça que é mais injusta do que a própria justiça. Isso não fez muito sentido, mas vamos começar usando o Charge aqui no Joker. Não por um motivo muito importante. Não tem muita importância nessa primeira fase da batalha. Então, vamos só dar um soco nela com a sua irmã. Cara, isso deve ser muito libertador pra você, não é, Makoto? E agora, no turno da Haru, esse sim é um turno importante. Vamos usar uma Karkar nela. E eu tenho que fazer isso com todos os outros personagens também. Só por garantia. Mais uma vez, os outros turnos não são muito importantes até isso começar. O que é isso? Agora, vamos jogar um jogo de rouleta. Os problemas serão nossas vidas. Claro, as acts de violência são forbidos aqui. Você deve seguir as regras. Nós já dissemos, não há jeito que nós vamos seguir as regras. Como assim que vamos fazer? Eu vou testar qual é essa penalidade, futaba. É, definitivamente não valeu a pena atacar ela pra testar essa penalidade. Só pra constar. Eu só queria mostrar pra vocês qual era, então... Eu sabia que isso ia acabar assim. Mas, de qualquer forma, não perdemos muito aqui. Enquanto temos a Haru na equipe, estamos sob controle dessa batalha. Eu vou continuar usando o Makara Karn pra poder ter a sorte de... Cair na habilidade que eu tô prevendo que vai cair. Vocês já vão entender mais o que eu tô falando. Mas agora, no turno da Cat, não faz muita diferença o que faremos aqui. Então, vamos só entrar em guarda. E aqui começa o jogo de verdade. Como nós sabemos qual é o seu truque por enquanto, vamos fazer uma aposta de baixo risco. Só por precaução. E pode ser qualquer casa. Vamos, bolinha. Vai lá. Eu preciso que você caia numa casa vermelha. Vai, vai, vai. Foi. Ué. O quê? Ah, não, eu não acredito. Temos perdido. Temos perdido. Você conseguiu algo, Joker? Realmente? Como ela está fazendo isso? Eu sei. Você está certo. Parece que a bola flutuou por um segundo. E agora é a hora que escolhemos quem nós vamos mandar para fazer a tarefa. Honestamente, pode ser qualquer um. Não faz diferença para mim. Nós temos um próximo turno só de preparação, então. A Cat, vai você. Eu estou escolhendo você mais porque a Makoto está aqui conosco e ela vai ser importante para a preparação desse próximo turno. Ela vai rodar a roleta mais uma vez. Apostando dessa vez o dinheiro. Tá legal. É, mas eu não vou deixar ter outra rodada de trapaças. Ah, você vai pagar cara agora mesmo. Então nesse turno, você vai querer focar em buffs e debuffs. Na verdade, em mais buffs do que debuffs, eu vou apenas tentar. Isso é uma coisa nova que eu não costumo fazer em batalha de boss, principalmente. Isso vai contra a minha rotina de fazer a batalha e saber o que vai acontecer. 100%. Demos um debuff nela, mas na próxima fase da batalha, no próximo turno, eu acredito que esse buff vai sumir. Eu não posso dar certeza absoluta, mas eu quero conferir. Se ela perdeu o debuff, tudo bem. Se ela continuar com o debuff, melhor ainda para nós. Então, vamos só dar uma rocuda na Makoto e continuar com essa batalha. O Sniper está em seu lugar desigual. Tudo que está faltando é esperar para o próximo roleta. Muito bem. E agora não tem com o que se preocupar. Nós temos o Akech ali cuidando da trapaça para não deixar ela acontecer. Então podemos apostar. Nenhuma coisa de alto risco aqui. Vamos lá. Espero que a sua previsão seja correta esta vez. Eu também espero. E aí vai. Vamos, bolinha. Cai na casa certa. Por favor. Ahá! Nada mal, Akech. Um bom trabalho de Sniper aí por você. O que? O que? Jôker! O que foi sobre Ferran Square? Você estava totalmente maluco. Você cobrada. O que você está tão quieto? Diga algo. Calma. Calma! 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 Pois é, e agora entramos na última fase da batalha, quando a roleta começa a girar, e ao invés de pequenas apostas, estamos apostando a propriedade que será da saia agora. Então, temos que jogar em volta dessa roleta a partir de agora, o que não vai ser muito difícil, mas era por isso que estávamos construindo vários shields de Makara Karn com a Haru até agora. Eu vou começar tirando a defesa dela, porque aparentemente ela perde o Maracunda quando ela se transforma nisso. Era isso o teste que eu queria fazer, então agora vocês já sabem, e agora ainda é um turno de preparativos, podemos aproveitar ele do jeito que quisermos, eu vou usar o Maracunda para todos nós, aliás, é, Maracaja para nós, e o Makara Karn no Aketh, ele é o único que está faltando, e agora estamos todos bem protegidos aqui. No turno do Aketh, eu posso só dar um dano, não custa nada, deu muito pouco dano, mas... Agora é a hora que vai definir qual propriedade teríamos que usar nessa batalha. Ele vai cair em Psychonetics, beleza. E a partir de agora, ela vai sempre focar a Makoto, durante alguns turnos pelo menos, porque ela vai só usar a habilidade Psychonetic, que é a fraqueza da Makoto, e ela sempre vai focar a pessoa com essa fraqueza. Lembrem-se, ter a Makoto e a Haru aqui nessa batalha é essencial. Isso incluindo o Aketh também, esse é o grupo que você vai querer ter de qualquer jeito aqui. E como a Haru agora não tem como usar uma habilidade Psychonetic, porque ela é dessa propriedade, vamos só aproveitar para ficar dando uma Karakarn todos os turnos da Haru na Makoto, porque assim a Makoto vai poder dar muito e muito dano, estando completamente segura. Acredite, se você está no Merciless, você vai tomar Hit-Kill da Sae com o personagem que ela focaria. Então, tenha isso em mente nessa batalha, você vai querer ter ele sempre como a Karakarn, incluindo o Joker, se ela trocar de propriedade repetidamente para uma habilidade Bless ou Curse. Você tem que tomar ciência disso também. Mas, eu até agora só vi ela tendo habilidades de Frey, ou no caso Nuke, Psychonetic e de Bless. Isso é claro, tirando a próxima fase da batalha, que vocês já vão ver qual é. Então, tendo a Makoto e a Haru aqui, ela sempre vai focar em uma das duas, a não ser que você tenha muito ausado de cair com o Bless, que aí ela vai focar ou o Joker ou a Kat. Mas, por enquanto, estamos sob controle da situação. Melhor ainda ter a Futaba nos dando buffs. Muito obrigado, Futaba. Agora temos o Tarukaja para nós. Além dos buffs que estamos dando para a Makoto. Vamos dar mais uma vez uma Freyla. E, cara, isso deve dar muito dano dessa vez. Holy shit, tá legal. Vamos lá. Agora que temos o Tarukaja e ela tá com o Racunda. É o fim dela, cara. Mais uma vez uma Karakarn para você. E a Kat. Só deu Megaton Raise. Isso deve dar um bom dano. Não. Tudo bem. Ela vai sempre dar Resist a qualquer outra propriedade. Tenha isso em mente. Então, você vai querer usar habilidades opostas à habilidade da roleta. É assim que você sabe qual habilidade usar. O oposto de Psychonetic seria Nuke. O oposto de Nuke seria Psychonetic. E assim por diante. Você vai ter que ter isso em mente se você quiser dar dano nessa batalha. Makarakarn, mais uma vez para você, Makoto. Essa batalha já tá no papo. Ela é assim. Bem direta ao ponto. Apenas foque na propriedade que está caindo na roleta e faça o oposto dela. É só isso. Não tem segredo algum. Apenas tome cuidado para a próxima fase da batalha. Que não é agora ainda. Mas eu já me preocuparia se eu fosse você. Tá legal. Eu vou usar aqui um item de Unshii Sol para poder curar a Makoto. Aliás, a Haru, pobrezinha. Ela tá precisando muito de SP aqui. Ela só tá usando uma Makarakarn. Provavelmente ela vai ter que usar a Sayodine na próxima vez. Mas... Ah, não. Sayo quer dizer. Ela não tem Sayodine ainda. Mas tudo bem. Vamos aumentar a defesa aqui só por precaução. E agora... Eu usaria esse shield. Pera, todo mundo tá com shield? Ha! Nesse caso... Nesse caso eu vou só usar um item aqui muito importante para aumentar o dano de uma pessoa específica da equipe. Vai ser uma aposta. Eu não tenho certeza se isso vai funcionar ou não. Porque o ideal seria esperar o próximo turno. Mas sinceramente eu não quero perder um turno só para isso. Então... Vamos lá. Cadê, cara? O item? Meu Deus! Ah... Haru, você devia saber onde tá esse item. Foi você que plantou ele. Aqui! Sark Onion. Ele vai aumentar. Ou melhor, dobrar o dano mágico que nós vamos dar na pessoa. E... Acreditem ou não... Isso tá sendo muito arriscado usar um item desses no Joker agora. Porque a chance de cair... Sark Onion é bem alta. E eu não tenho habilidade Sark Onion aqui. Mas eu estou torcendo para que caia numa habilidade Bless. Para eu poder dar um dano massivo Curse em cima dela com o Joker. E... Não. Caiu o Nuke. Droga. A partir de agora ela vai começar a focar a Haru. Porque ela tem a propriedade que é a fraqueza dela. Então... Temos que nos preparar para o pior aqui. E o pior é o fato de eu ter usado um item muito bom no Joker. Quando ele não tem habilidade Sark Onion aqui. Caramba! Que incrível! Tudo bem. Então vou só aproveitar que nós temos um dano dobrado de habilidades mágicas e usar o Ague Dine aqui. Não deu muito dano, mas fazer o que? Vamos lá. Agora com você, Makoto. Já foi a sua vez de ser protegida pela Haru. Agora é a sua vez de proteger ela. Então... Cadê? Cadê o diabo do item? Eu sempre me perco nessa lista, cara. Ah, espera. Eu vou usar esse daqui no Arquete primeiro. É mais importante agora. Vamos deixar o Arquete com vida para ele poder continuar usando o Magton Raid. E ter mais segurança na próxima batalha. Ou na próxima fase, na verdade. Enquanto a Haru, eu não vou usar o Makara Karnel. Só estaria perdendo o turno no próximo turno ao Arquete. Então, eu vou só dar dano nela. E usar o turno do Arquete para poder proteger a Haru. Já estamos chegando próximo da próxima fase da batalha. O que é de se preocupar se você estiver jogando no Merciless. Mas, eu acho que estamos bem aqui em situação de vida e defesa. Para poder cuidar disso. Sem não se preocupar muito com o dano que ela vai dar. Enquanto ela diz isso, ela vai continuar atacando a Haru. Até ela se cansar. Na verdade, até irmos para a próxima fase. Que vai ser... Bem agora. Vamos diminuir a defesa dela mais uma vez. Para poder dar mais dano com a Haru. E agora, no turno da Makoto. Hum... Eu poderia aumentar nossa defesa de novo, mas... Sinceramente... Vamos só usar o Mediarama aqui para poder curar todo mundo para o máximo. Porque o próximo dano na próxima fase... Eu sei que eu estou antecipando muito essa próxima fase. Mas, acreditem em mim. É de se preocupar aqui. Ih, ela está quase chegando lá. Agora, eu vou mais uma vez. Cadê? Caramba, eu não acredito que eu me perdi de novo. Ah... Meu Deus, mas que droga! Aqui, Magic on the Mets. Vamos usar mais uma vez na Haru. Para protegê-la. Com a Cat, um grande cavaleiro. Protegendo a sua dama. E... Essa deve ser a última vez que... Teremos que usar esse item. Eu não acho que ela vai para mais um ataque mágico. Ela já deve ir direto para a próxima fase agora. Quando ela tiver a chance no próximo turno. Então, Makoto. Deu o máximo de dano que você conseguir aqui. Na verdade... Vamos só com o dano. Bruto mesmo. Eu não quero gastar o HP dela. Com uma habilidade de Flash Bomb. E você, Haru? Saiu nela. Ah... Eu não tenho certeza se ela... Já vai para a próxima fase. Só para o garantir. Vamos usar outro Magic on the Mets. Se ela já tivesse ficado com menos de 50... É, ela não foi. Quando ela chega a 50% de HP. É quando ela muda para a última fase dessa batalha. Que é a fase mais perigosa. Então... Ainda não chegou lá. Eu achei que eu tinha deixado ela com 50%. Parece que ela está com 51%. Mas agora sim. Acabou para ela. Não, ainda não. Caramba. Nesse caso... Eu vou ter que usar o Flash Bomb. Mesmo que a Makoto sofra um pouco por isso. É o único jeito que eu possa de dar dano nela. E o Saiu agora... Perfeito. Agora é 100%... Sem dúvida de certeza. Que ela vai tomar... Que ela vai para a próxima fase da batalha. Enquanto isso, no turno do Akete... Ah... O que eu posso fazer aqui? Eu não vou mentir. Eu estou com muito medo, tá? Então eu vou usar o... O Magic by Mance de nome na Haru. Só por precaução. E aí vai ela. Ela vai usar a roleta. Então ela já está indo para a última fase do combate. Que é... A mais difícil de todas, na minha opinião. Não porque ela é complicada. Mas porque ela vai dar muito dano. Então... Vamos aproveitar esse único turno que nós temos aqui. Para poder dar algum dano. Até ela trocar para a próxima propriedade. Eu tive que manter o Gamer Callan. Então... Por isso que eu não pude usar o Seth. Para poder dar o One-Shot Kill dessa vez. Além do que ele ia dar... Ela ia dar... Resist no One-Shot Kill. Então... Precisamos de um momento mais oportuno para isso. Agora, no momento... Eu vou usar o Debilitation Fura. Para poder diminuir todas as suas habilidades. E torcer para que... Quando ela entrar na próxima fase... Ela não derrite Kill em ninguém. O que é bem provável de acontecer. Vamos lá. O outro item que eu poderia usar aqui seria... Para aumentar o dano do Joker. Mas... Eu não sei se vale a pena usar esse item agora. Já estamos na metade do HP dela. Essa batalha... Não tem muito segredo. Como deu para ver. Eu vou usar o Kongo Fura aqui. Porque já acabou o turno da Makoto. E nós não temos defesa. Então... Isso deve ser o suficiente. Para poder nos proteger da próxima habilidade que ela vai usar. Ela está tanto com o Tarunda. Quanto nós com o Tarukaja. Aliás, com o Raku Kaja. E aí vai ela. Com o Dano Almighty. Ela entra no seu estado de Berserker. E ela já vai começar com o Brutal Impact. O que na verdade é muito bom para nós. Embora para o resto da minha equipe... Uou! O Aket é uma conta de enviar ou nada mal, pessoal. Tá legal. Isso significa que está na hora de usarmos o Charge aqui. Porque agora ela vai ter fraqueza à habilidade de dano físico. E essa é a nossa chance de brilhar com o Seth. O One-Shot Skill dele deve dar um dano absurdo. Tirando os mil de dano que nós já demos. Refletindo esse dano do Brutal Impact que ela deu. Ela não se deu nada bem agora. Não foi isso aí? E bom... Nesse turno da Haru... A gente pode começar a focar e dar muito dano nela. Porém, eu vou curar a Haru. Pobrezinha. Ela não está muito bem nas pernas. E você, a Cat, pode usar o Megaton Rage à vontade aqui agora, cara. Gatling Gun. Nada demais. Não vai ser muito dano que ela vai dar agora. Perdemos o Tarukaja. Porém, eu não ligo para isso. O One-Shot Skill com o Charge. Se eu acertar, deve dar um dano absurdo nela. Por favor, nós temos que acertar isso agora. Não! Droga! Ah, eu sabia, cara. A chance de acertar isso é bem baixa. É muito triste não acertar isso agora. Bom, teremos sempre o próximo turno. Não vai ser tão empolgante com tanto dano assim, mas aí, de qualquer forma... Beater Chain. Vamos nos curar. Só para ter certeza de que ela não use uma outra habilidade mais uma vez que nos dê muito dano. A Cat, é com você, cara. Vamos usar o... Eu tenho muitos itens aqui que eu posso usar. Eu posso usar o Racer de Sofura. Eu acho que é mais seguro do que gastar um orfe bem no Joker e arriscar ele no da dano. Só por garantia. Eu... Eu só preciso ganhar. Quanto que eu posso ganhar. Mas tudo isso importa. Não precisa sofrer por muito mais tempo, isso aí. Nós vamos dar um fio ao seu sofrimento agora. Deve ser horrível estar nesse corpo de demônio. E sim, fácil assim. Nós terminaremos esse turno de combate e acabaremos com a batalha contra ela. Não damos muito dano porque eu não tinha o Charge, dessa vez com o Seth. Mas... O Tripodal da Haru... Vez... Não foi o suficiente, mas agora sim. Krohn... Você devia estar esperando isso há muito tempo. Acabo com ela! Com esse poder... Outra habilidade? Eu também preciso trabalhar. Outra habilidade O que as pessoas estão tentando fazer também, mas essas investigações agressivas... Estudando a verdade para o seu próprio ganho... Por favor... Você tem que pensar em volta das sentimentos que você tinha quando você queria ser um procurador. Pensar sobre sua justiça, sessão. Minha justiça. Tente lembrar como você era. Como... eu... Nijima-san... Ela é apenas como meu pai. O que causou elas mudar assim? Hmm... Mesmo que seus próprios desejos eram a causa... Descubrindo a tantos pensamentos distorcidos é estranho. Existe outra razão que eles não conhecem? Nós descobrimos. A investigação agora será capaz de continuar. A desigualdade contra você também será levantada. Esse negócio que fizemos... Foi uma ótima experiência para mim. Pensar que eu, um detetivo... Seria junto com os fãntomas. A desigualdade contra os fãntomas... Não é por isso. Esse será o fim do nosso trabalho juntos. Isso foi parte da nossa promessa. Você não se esqueceu, né? Tudo bem. Tudo bem. Não precisamos ficar aqui mais tempo. Você está bem? Estou bem. Vamos. A desigualdade contra os fãntomas. A desigualdade contra os fãntomas. Quando eles... Eles se juntaram fora. Realmente? O que o que está acontecendo? Olha esses números. Isso não parece bem. Nós derrotamos o reino da palestra e até roubamos o truque. Mas os fãs ainda estão restantes. Isso não faz sentido. O que está acontecendo aqui? Isso será perigoso se não fazermos algo. Nós precisamos ir agora. Esses caras com os fãs quase estão aqui. Nós estaríamos fechados se formarmos. Uma equipe tão grande estaria descobrida imediatamente. Nós melhoramos se separar para o nosso escapamento. Mas... Nós precisamos de alguém para agir como um desigualdade. Não, isso é perigoso. Não, isso é perigoso. Joker? Você está planejando eles distraindo por si mesmo? Deixe ele fazer isso, Queen. Ele está quieto. Mas uma vez que sua mente se tornou, ele não vai dar atenção para uma resposta. Eu tenho certeza que você não vai morrer. É você que está falando aqui. Por favor, não faça nada mal, ok? Eu nunca vou te desculpar se você não conseguiu voltar. Eu ainda não consegui o nosso escapamento, lembra? Mais ainda mais estão chegando! Isso realmente é uma desculpação desculpação. Parece que nós melhoramos se acelerar. Até mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL